O acidente ocorreu por volta das 5 horas e 30 minutos desta manhã de sexta-feira, ainda de acordo com as informações, envolveu uma carreta e um ônibus da empresa Matriz. As informações até o momento repassadas pela Polícia Rodoviária Federal é que no quilômetro 285 da BR-364, já no município de Presidente Médes, próximo ao local denominado Casa da Uva, houve um grave acidente envolvendo uma carreta e um ônibus. Até o momento, as primeiras informações é que pelo menos 3 pessoas teriam ido a óbito no local e várias outras pessoas com ferimentos graves estão sendo encaminhadas para os hospitais da região. No local, de acordo com as informações, encontra-se uma equipe da Polícia Federal e vários socorristas trabalhando para retirar pessoas que ficaram presas às ferragens. Ainda segundo informações, o trânsito no local continua fluindo normalmente nos dois sentidos. As vítimas que vieram a óbito no local ainda não foram identificadas. A Polícia Rodoviária Federal segue no local. A qualquer momento, traremos mais informações. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.